Por volta das 22 horas, a Polícia Militar foi chamada para comparecer na rua Vanda Campos, perto da Quinzinho Campos, ali no Santos Dumont. A vítima relatou à Polícia Militar que estaria voltando para a residência quando foi abordado por um homem que estava em uma moto, Honda Bis de cor preta. O homem sacou um revólver da cintura e anunciou o assalto, exigindo que a vítima entregasse os celulares. A vítima estava de posse de dois aparelhos celulares, não reagiu ao assalto e entregou o aparelho celular para o autor. Após subtrair os celulares da vítima, o ladrão montou na moto e saiu em sentido Vila Aro. A Polícia Militar foi informada, fez rondas pela região, mas não conseguiu encontrar o autor. A vítima foi orientada a procurar a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para registrar o boletim de ocorrência ou procurar, durante o dia desta quinta-feira, a terceira delegacia de Polícia Civil.